e aí pessoal tudo certo com vocês hoje nós estamos abandonando nosso lotinho aqui em turva nossa que lotinho bom que sossego aqui oi pessoal tudo bem com vocês quanto tempo né nossa que tava de boa eu ia fazer pipi no lotinho sozinha eu tava muito à vontade aqui tá me sentindo super em casa mesmo aquele lotinho ali ó era o lotinho preferido da Meg de fazer os pipi dela ela já saia da Kombi corria lá fazer xixizinho né eu só cuidava se não tava vindo o carro e ela atravessava a rua correndo pra mim já ai era muito divertido vamos ficar aqui mais uns dias muito legal então bora cair na estrada bora para colocar mais um pontinho de uma cidade no nosso mapinha das cidades conhecidas nunca teve em torres né sempre passou por lá né só passa né em torres e agora a gente tá saindo de então entrando no Rio Grande do Sul olha que chique e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E onde nós chegamos? Num lugar muito top. Um baita ponto de apoio aqui, né? Cara, o melhor posto de gasolina da história. A gente nunca viu um tão top. O que nós já passamos é o melhor, sem dúvida. Com certeza. Vamos mostrar, eles têm um espaço aqui destinado a motorhomes e combi-homes. Vou lá até mostrar isso pra vocês, olha. Nossa, olha, quem pensou nisso, tá de parabéns. Toda uma estrutura com banheiro, com pia, com churrasqueira. Nunca vi isso na vida. E tudo isso, free. 10% Eu não sei como é que puxou na questão do banho, mas... Mas, tá louco. Eu não quis tomar banho, não me dá jeito. A Maggie tá aí, fazendo campana na frente dos potinhos dela ali, ó. Ai, pessoal, eu vou fazer uma boquinha, mas só daqui a pouco. Agora eu vou dar uma... Ah, vai comer. Ah, que lindo. Ah, mas só enganei vocês. Eu não vou comer agora, daqui a pouco. E esse posto, ele fica aqui no comecinho, perto da entrada pra torre, que se chama posto BR Terra Nova. Ah, que espetáculo, hein? Aqui em cima tem um deckzinho pra galera sentar ali, ficar de boa, dar aquela descansada. Aqui há uma parte de estacionamento, eu acho até que eles vão aumentar isso aqui. E olha só a estrutura aqui, ó. Toda decoradinha. Ele tem essa mesa e esses bancos. Lá pra cima também tem mais disso aqui. Que ele é tudo, imagina, feito soldando todas essas peças. Coisa mais linda. Vamos ver se é pesado? Ixi! Quem que tira do chão? Mas, cara, é muito lindo, muito bem pensado. Cada detalhe que tem aqui, olha só. Machado. Não sei o que é isso aqui. É, troquês. Cara, muito legal. E olha só o espacinho aqui, ó. Uma churrasqueirinha no capricho. Olha aqui a pia, ó. Uma pia com uma bancada enorme. E olha só as plaquinhas aqui, ó. Muito da hora. Aqui tem dois banheiros. Três banheiros, na verdade. Tem um tanque também pra gente botar as roupas em dia aí, quem precisar. E aqui tem mais um punhado de vaga. Quando a gente chegou, aquele carro tava aqui já. A gente não viu quem era. Aí chegou esse aqui. Mas é super espaçoso aqui. Fica bem atrás do posto. O posto fica aqui em cima. E olha só. Vamos ficar do lado. Ah, aqui tem um mural também de viajantes. Que já passaram por aqui, ó. E tem uma galera aqui, ó. O Combilela, que a gente conhece. O Sítio das Flores. Que a gente não conhece, mas a gente já viu os vídeos deles. E eles acompanham a gente também. Vamos ver quem mais aqui que a gente viu. Vamos dar uma olhada. Ah, tem uma adesivinha aqui também. Olha só quem passou por aqui. Que top. E tem uma galerinha já. Agora é só que a gente conhece. Ali, ó. Também, ó. As plaquinhas de senha. Ali tem as tomadinhas. Do outro lado lá também tem. Quase deixei vocês tontos aí. Vamos mostrar ali do outro lado. Onde tem as tomadinhas pra cá. Tem vários pontinhos de energia. Muito bem feitinho. Olha só. Aqui do outro lado nós já instalamos nossa extensãozinha. Olha aí. Vários pontinhos. Tem aquela mais industrial. A tomada também. E agora a gente vai ver se faz um almoço. Faz um macarrão com carne moída aí pra se matar o que tá nos matando. E como nós chegamos no Rio Grande. Já chegamos preparados. Já com a cuia na mão. A gente veio com a cuia arrumada, né? Pra tomar na estrada e acabou nem comando, né? Mas agora já tá pronto. Mas agora vamos tomar. A Greg decidiu comer. É porque não é a ração que ela gosta. E ele ainda não conseguiu achar de novo. Mas aqui provavelmente vai ter. Aqui vai ter. E aí ela pensou, pensou pra comer. Aí eu falei que ia tirar do pote dela e ela vai lá e comendo. Nos cardápios eu já falei que vai ser macarrão com carne moída. E daqui a pouco fica pronto. Ou pode ser macarrão com carne moída também. É, também é uma opção. Acho que eu vou fazer macarrão com carne moída que é mais rápido. Ah, e debaixo do deckzinho aqui, ó. Também tem umas outras mesinhas aqui, ó. Muito gostosinho de ficar aqui, ó. Bem fresquinho. Muito show aqui o ambiente. E super decorado, olha só. Vamos lá pra cima agora. E o posto, como é domingão, hoje tá super movimentado. E ele fica bem do ladinho da BR-101. Ó, ela passa ali e aqui já tem a entradinha pra chegar aqui no posto. Ali em cima, eu vou mostrar pra vocês, tem uma locomotiva antiga. Não sei se é exatamente uma locomotiva. Parece um trator. Mas é super antigo movido a vapor. Vamos lá dar uma chegadinha. E olha só o tamanho dessa âncora aqui. O pessoal deve ter tido um trabalhinho pra colocar ela aí, né? E aqui, ó, toda decoradinha. Tem uma cordinha. Vamos ver se nós subimos aqui por ela. Até que subimos ligeiro? Eu me informo ainda. Olha só a maquininha aí, ó. Eu acredito que possa ser um trator. Vamos ver se tem alguma plaquinha aí. Pra nos informar. A gente viu, se eu não me engano, lá em Rio Negro, lá no Paraná, na divisa com Mafra, lá, um tratorzinho a vapor assim também. Vamos ver se achamos uma plaquinha. Pra quem curte uma motinho, só botar a gasolina e acelerar aí, ó. Olha só o posto, ó. Lotadaço mesmo, ó. E olha ali, ó. Fabricação 1926. O número de série aqui é 42.602. Olha ali, ó. E olha ali, ó. Olha lá, vamos fazer o flagrão. Será que vamos parar aqui? Será que vamos continuar? Olha lá o pessoal da Ecombosa. Dando uma passeadinha também. Não é porque eu tenho uma, mas é bonitinha, hein? E aqui pra trás do posto ainda tem mais uma pracinha. Não sei se faz parte do posto ou da cidade aqui de Torres. Ali atrás tem uma lagoa. E depois eu vou tentar ver o nome e falar pra vocês. Aí eu vou deixar escritinho aqui embaixo, eu acho que é. No cantinho do vídeo. E vamos ver lá como é que tá o andamento da comida. Porque eu já tô morrendo de fome. Só pra vocês terem ideia. Pra não fugir muito da rotina, agora já é 4h40. E o cãozinho já tá dormindo ali. Olha só a pose dela. Tá desmaiadinha no fuchil. E a boia aí já tá pronta? Tá prontíssima. Mostra aí pra nós então. Tá, pera. Então, saladex de pepino para a pessoa que é Fiat. Que não é o meu caso. E olha, uma macarronadona no capricho. E uma coisa que nós temos que conversar com vocês. Agora. Nós tínhamos esquecido. Nós temos que agradecer a visita do Claudemir. Ele veio lá de Saia pra nos visitar ali em turma. Nossa, o Claudemir ia expondo com o querido, né? Meu Deus. Temos que agradecer a ele pela visita. E eu fico muito feliz. Muito feliz. Até um saco de lixo atrás de você. A casa é pequena. Bora comer? Bora. Por aqui tá rolando umas imagens top. Porque a gente tá num lugar top, né? Ah, o bicho velho tá brincando. Ó, cadê ele? Ó, onde é que tá? Tá vindo, ó. Olha lá aquela réstia de sol lá. Que coisa mais linda. Eu vou mostrar onde a gente tá. Olha aqui, ó. Não, mostra a réstia de sol com eu de plano de fundo. E de agora vocês vão ver no drone. Ai, ai. A gente tá aqui, ó. No farol de torres, né? E tem uma visão incrível daqui. Cara, é muito lindo. Olha lá onde tá a combinha. É incrível. Tem até umas dunas, né? Que tá pra ver lá no fundo, né? É. Já temos um animal cansado aqui. Ou ela deitou pra admirar a beleza, né? Meu Deus do céu, olha. E ali, ó. Então tem as dunas, né? E aquele esparedão. Eu vou mais perto lá pra mostrar. Mas fale. Porque a gente viu um comentário aí. Eu não vou ser aquela botão que a Meg podia tá com algum problema. Mas não é. Ela tá comendo igual uma leitoa. É preguiça. E é preguiça. É gordice. É sedentarismo. É idade. Tudo junto. Ela tá com as consultas em dia, né? Então, quando tá problema de saúde, tá descartado, né? É isso mesmo. É. A gente tenta animar o cachorro e olha. Ai, meu Deus. Olha a pose. Meg. Ela quer brincar. Olha. Ai, que preguiça, gente. Vou dar uma esticadinha aqui nessa grama. Meg. O que que é isso? Opa. Deu alergia à grama. Ai, ai. Ai, eu sentei aqui com ela, né? Na graminha. Ela tá trocando de filo agora. Ah, é. Na entrada do inverno ela troca e na entrada do verão, né? Pode fazer outro chau. E ali, ó. Ali é as guaritas. Ali, ó. Onde tem aqueles paredão de pedra, ali, ó. O parque das guaritas. É, o parque das guaritas. É, mas tem que caminhar, né? É. Mas tem que caminhar, né? E aqui pega uma visão geral, ó. Bem top mesmo. Bom, pelo droninho vai dar pra ter uma noção bem. E aí, o ar de dúvidas lá no fundo, mas o bairro não vai ficar tão bom quanto pelo droninho. A gente fazemos as que bunda do caderno. Aí é um ano e descer com o papelãozinho. Descer com tudo, né? Ha, ha, ha. E aí, o ar de dúvidas lá no fundo, mas o bairro não vai ficar tão bom quanto pelo droninho. E aí, o ar de dúvidas lá no fundo, mas o bairro não vai ficar tão bom quanto pelo droninho. E aí, o ar de dúvidas lá no fundo, mas o bairro não vai ficar tão bom quanto pelo droninho. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like e seu comentário. E até o próximo.